Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você está chegando pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. Se vocês assistem os nossos vídeos aqui também, seja bem-vindo. Hoje nós vamos acompanhar algumas previsões que foram feitas pelo vidente bruxo Armando, é isso mesmo. Mas antes, ó, quero dar aquele recadinho que eu dou pra vocês em todo o começo de vídeo, que é muito, muito, muito importante aqui pro nosso canal. Se você está chegando pela primeira vez ou assiste os nossos vídeos aqui todos os dias, não é inscrito ainda, perde tempo não. Passa aqui embaixo, se inscreva, ativa as notificações, deixa seu like, deixa seu comentário, me conta. Eu quero saber até onde meu vídeo chega, então escreve aqui nos comentários qual é a sua cidade, qual é seu estado, de onde você está nos assistindo. Tô aqui em São Paulo, capital, é, e você, tá onde? Escreve aqui nos comentários, então vamos acompanhar as previsões aí trazidas pelo vidente bruxo Armando, é, a partir de agora. Roda aí. Talvez no próximo ano eles tenham aí a intenção de dar um programa fixo pra ela, até porque tem bastante gente lá nas apresentações, né? Por exemplo, pra colocar ela num domingo, tem que tirar alguém, né? Então possivelmente aí ela vai ficar esse ano apresentando esses programas e no próximo ano ela vai ganhar um programa próprio pra ela. Sabe o que eu achei sobre esses programas aí, né? Eu tenho a impressão que ela quer fazer algo diferente, né? Porque ela tem tipo 33 anos de carreira, né? E sempre ela fez a mesma coisa e tal, mesmo programa esses 30 anos, né? Aí eu tenho a impressão que agora ela tá num momento da vida dela que ela quer fazer algo diferente, né? Tipo, saia justa, um programa que ela coloca opinião, o que ela pensa, né? O que ela se nota mais. E aquele lá, o The Masker, é um formato, né? Ela nunca apresentou o formato, né? Assim, pra ela aquilo lá ela vai tirar de letra, né? Vai, vai, vai. A mesma coisa, assim, né? Mano, The Masker de Sing, eu acredito que ela vai trazer aquele lado mais criança dela, aquele lado mais espontâneo, divertido, né? E no saia justa eu acho que ela vai usar o lado mais sério, vai poder mostrar um pouco mais o lado ela é sagitariana, né? Então eu acho que ela vai usar o lado mais verdadeiro dela, vai poder se posicionar mais. Eu acredito que vai ser bom, vai, entendeu? Mas eu preferia ela num programa mesmo, no final de semana, algo mais voltado pro, assim, algo mais sério, que lembre um pouco, eu acredito que um formato legal pra ela seria um programa de entrevista, coisa, né? Então é mais ou menos assim, mas assim, é... o que que acontece? Ela tem um caminho longo aí na Globo, né? Então ela vai ser aproveitada de várias formas. Isamara, esse esconde informações, esconde a verdade, não creio muito nele. Problema seu, tá? Tchau. Fica com Deus aí. É, aí eu acho que depois do segundo semestre do ano que vem... Armando, você tá me ouvindo? Tô. Tô. Ah, tá, é que travou a sua imagem. Eu acho que depois do segundo semestre do ano que vem, né? A partir de agosto, aí eu acho que ela vai ter esse programa aí, né? Aí vai ser o auditório, né? Essa coisa que ela sempre fez. Eu acho que é melhor investir nisso. Outra coisa, Armando, e a Narcisa vai continuar no SBT até dezembro? Ela vai ficar no SBT, né? Depois de janeiro, pode ir pra Globo acompanhar a Eliana ou não? Não, ela não vai acompanhar a Eliana. De fato, a questão de ela continuar no SBT, ela continua até esse final de ano. Vai ter proposta, sim, pra ela tá saindo do SBT, mas talvez não seja uma proposta tão interessante. Então, se ela, de fato, aí, o personagem, o Thiago, ele sair do SBT, pode ser que ele tenha uma decepção, tá? Uma decepção. E o Celso Portioli, né? Ontem ele bombou, deu mais audiência que a Eliana dava, passou o trator no Rodrigo Faro, sem dó nem piedade, esmagou. Se o Rodrigo Faro tinha uma chance antes, ele teve. Ele vai continuar assim lá em cima? André, o que é que acontece? De fato, aqui é favorável, tá? Mas vai ser algo, assim, é... É tempo. É temporário, tá? É temporário. Possivelmente, aí, é coisa de dois meses. Dois meses. Dois meses já cai a audiência, tá bom? Ah, tá. Então é uma coisa temporária. A Cristina colocou, engraçado que pra Angélica não tem lugar e a Eliana já entra com várias chances. É que a Angélica, ela teve algumas propostas, né? Tipo, apresentar aquele reality lá que vai começar agora em agosto, né? Só que eles ofereceram pouco, né? Ela não quis e também eu tenho impressão... Tenho impressão, não. Ela já falou, né? Ela escolhe hoje o que ela quer fazer, né? Ela quer algo que... Que ela pode escolher, assim, né? Tipo, aquele programa que ela fez, acho que no GNT, né? Ela não quer, assim, fazer qualquer coisa hoje em dia, né? Acho que ela cansou também, né? De fazer só por fazer, né? O... O que que acontece é o seguinte, André? Vamos lá. A Angélica, ela, de fato, ela tava no GNT, né? Acredito que ela ainda vai fazer algum projeto lá. A questão de ela... Hoje em dia, ela escolher aquilo que ela quer trabalhar, de fato, é verdade. Eu vejo também que a questão do marido, né? Também influencia bastante. Ele tem uma visão, assim, ele dá uns toques pra ela. Fala, ó... Eu acho legal você investir nisso, tá? Então, nisso, eu acredito que eles entram num consenso, tá? E, assim, ela não precisa, né? Ela não precisa. Ela não precisa disso. Se ela quiser... Se ela quiser... Se ela quiser voltar daqui 10 anos, ela volta. Entendeu? Ela... Ela começou a trabalhar, a Angélica, desde os 5 anos. Hoje ela tá com, sei lá, uns 50, quase 50. Então, chega uma hora que a pessoa cansa, assim, né? Assim, não vou fazer qualquer coisa. Eu vou fazer aquilo que eu quero, porque... Dinheiro, pra mim, não é problema, né? Então, eu não tô trabalhando pelo dinheiro, mas sim... Outra coisa, outra coisa... Outra coisa que eu vi nessa semana na internet, André, que eu acho uma coisa ridícula, é as pessoas falando que a Eliana poderia vir a ser a substituta da Ana Maria Braga. Eu acho esse nome... Eu acho isso muito pesado de falar, né? Eu acho que não existe substituição, certo? Eu acho que, de fato, a Ana Maria Braga um dia vir se aposentar, ouvir sair da Globo, eu acho que tem que finalizar o programa, colocar outra coisa. Mas não substituir, não colocar uma pessoa qualquer pra apresentar o programa, mas você. Então, eu acho um pouco pesado e eu acho também que não tem nada a ver, né? Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acredito que a Eliana daria muito bem no domingo, tá? No domingo. No sábado, eu acredito que não daria certo, mas no domingo, de fato, eu acho que daria muito certo colocar ela. Um programa no horário bom, tipo, ou à tarde, ou até mesmo à noite, né? Mas, assim, o problema disso é que teria que tirar algum programa, entendeu? Ou mudar de horário. E aí, a Globo, ela é meio desorganizada nisso. Ela é bastante desorganizada. Ela vai contratando um monte de gente e aí fica uma coisa meio desorganizada. E, André, o mico, o mico da semana, foi o SBT ter mandado... Beleza, a Eliana saiu, contratou aí, parece que quase 50, assim, influencers, né? Contratou um monte de influencers e eu fiquei pensando, será que o salário que eles pagavam para a Eliana, eles dividiram por esse povo todo para pagar eles? Provavelmente, sim, né? Eu acho que a ideia do SBT é fazer bombar a programação, a divulgação deles na internet, né? Eles querem pegar esse público jovem, né? Ah, mas eu achei tão chato, achei uma coisa tão, assim, idiota, sabe? Contratar aquele monte de povo lá para ficar sem fazer nada. Só para ficar indo nos programas de TV e ficar gravando vídeo nas redes sociais. É, na verdade, eles têm que entender o SBT, né? Que o público deles é aquele público mais velho, aquele público mais conservador. Então, eles têm que manter esse público, né? Não querer tentar pegar esse pessoal de internet. Porque a pessoa que gosta de internet vai continuar assistindo internet, vai continuar na internet. Não vai para a televisão, né, gente? E a Elenice colocou, ó, podia tirar o Luciano Huck e pôr a Eliana no lugar dele, né? Na verdade, tem horário, né? Possível, possível. No sábado à tarde passa filme, se eles quiserem colocar a Eliana ou antes ou depois do Marcos Mion, tem horário. No domingo também tem o filme, né? Não tem horário se eles quiserem enfiar ela em sábado ou domingo, né? Basta... Assim, poderia colocar... Assim, poderia colocar... Ela antes do Luciano Huck ou depois. É que depois tem um fantástico, né? É que depois tem um fantástico. Depois tem um fantástico. Mas poderiam... Poderia colocar antes, entendeu? Poderia colocar antes. Colocar antes. É, horário tem, né? Basta eles quererem ajustar a programação, né? Mas é isso. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está perguntando, gente. O Marcos da Eliana é diretor. Ele, inclusive, é diretor do programa que ela vai fazer. O The Masked, né? Agora a gente vai trabalhar com o marido. A não ser que eles não queiram. Aí tira o marido e coloca pra fazer outra coisa. Porque quando ela começou no SBT, né? Domingo à tarde, ele trabalhava no Faustão, né? Aí pro marido não ficar trabalhando no mesmo horário com a mulher, né? Porque em casa, tipo, troca informação, concorrente, tal, tal, né? Aí levaram o marido pra fazer outra coisa, né? Outro programa. Aí agora, provavelmente, ela vai trabalhar com o marido no programa. A Eliana, ela é chata? A Eliana, ela é chata? É. É. Mas é a personalidade dela, pessoal. É a personalidade dela. Entendeu? Quando a pessoa é... Assim, por exemplo, André. As pessoas falam que o dinheiro muda as pessoas. Não é o dinheiro que muda as pessoas. Não é a fama que muda as pessoas. A pessoa sempre foi daquele jeito, entendeu? E aí, por exemplo, por a pessoa tá no auge, tá numa fase, assim, boa, ela acaba, assim, criando, assim, alguns aspectos que parecem ser uma pessoa metida, parecem uma pessoa chata, mas ela sempre foi assim. Então, se a Eliana é chata, é. Só que ela realmente, ela pode. Ela já tem um brilho. E, assim, é a personalidade dela. Personalidade dela. Ela, infelizmente, vai ter gente que vai odiar ela. E vai ter gente que vai amar ela. Ela sendo chata ou não. Mas é a questão de personalidade. Eu também me considero uma pessoa chata. Entendeu? Não me considero uma pessoa metida, mas eu me considero uma pessoa chata. Isso faz parte da vida. Isso faz parte da vida. Mas ela é uma boa pessoa. A questão, é, a questão, no caso, a Eliana, né? Eu vejo muita gente falando na internet, ah, a Eliana é chata, antipática, assim. Eu conheci ela em vários momentos. Em 2007, quando ela tava na Record, depois que termina o programa dela, ela fazia o Tudo é Possível, é um programa de auditório aos domingos. Ela tirou foto com todo mundo da plateia. Não é todo apresentador que faz isso. Tem apresentador que o programa acaba, eles vazam pra dentro. Não quer nem ter contato com a plateia. Ela tirou foto com todo mundo com a plateia. Isso em 2007, eu tava lá, eu vi, né? Ninguém me contou. Não sei se hoje em dia ela faz isso ainda, né? Mas ela tirou foto com todo mundo. Aí depois, em 2010, eu encontrei ela vários momentos no SBT. Ela cumprimenta, fala boa tarde. Não é aquele boa tarde, porque tem gente que fala aquele boa tarde com obrigação, né? Boa tarde. Aquele boa tarde com a cara sorridente, né? Pode ser também que as pessoas falam na internet, a pessoa não tava num bom dia também, né? Isso. É isso que eu ia falar, André. Tem dias que nem todo mundo tava, nem todo mundo tá legal. Às vezes a pessoa não tá legal, às vezes a pessoa não tá, assim, tendo um bom dia. E, assim, não é fácil. Eu mesmo dei um fora. No dia desse, eu dei um fora, assim, bastante legal. E era com a pessoa conhecida, entendeu? Só que, no meu caso, foi uma falta de atenção. Entendeu? Só que eu deixei uma pessoa no vácuo. Era uma pessoa conhecida. Eu deixei a pessoa no vácuo. E depois eu fui me ligar do que aconteceu. Só que eu tava apertado. Eu tava doido pra ir no banheiro. E aí eu... Eu fiz um favor de tirar uma foto. Na hora que eu terminei de tirar a foto, eu larguei o celular e fui correndo pro banheiro. E aí a pessoa ficou esperando pra eu tirar uma foto com essa pessoa. E aí causou, assim, um clima meio chato. Entendeu? Mas depois eu cheguei e eu falei, não... Tava apertado. Tava bastante apertado. E aí, num momento, pareceu que eu tava sendo um snob. Mas não era. Entendeu? Então, isso acontece. Isso acontece. Isso acontece, né? As pessoas têm que entender também, né? Enfim. Mas é isso. E agora, Armando, vamos ver. Amanhã o Brasil joga, né? Não sei com quem, mas vamos descobrir aqui. Se alguém souber, escreve aí nos comentários, que eu tô por fora. A Virgínia eu detonei ela na semana. A Virgínia eu detonei ela na semana. É? Eu acho ela muito metida. Eu acho ela muito metida. Ah, não faça igual o povo faz com a Eliana. A gente tem que conhecer primeiro. Ah, não. Essa daí eu não quero conhecer, né? Eu não quero conhecer, não. É. Xixi, não espera. Xixi, não espera. É, realmente. Deixa eu ver com quem o Brasil joga amanhã. Brasil. Quem sabe aí, gente? Com quem o Brasil joga? Tô procurando aqui no Google. Pera aí, gente. Deixa eu apagar a nossa. Enquanto isso, tem gente perguntando aí se dá tempo de mandar as perguntas. Dá tempo. Já, já, já. Nossa live vai acabar mais. Dá tempo ainda. Pera aí. O povinho chato já começou a entrar na live, né? Na live, né? Um abraço aí pra vocês. Tudo de bom. Tudo de bom. Tá? Tô precisando de um empregado doméstico aqui em casa. Empregado doméstico aqui em casa, viu? Se vocês quiserem, eu contrato vocês. Já que vocês... Eu contrato vocês. Vocês. André, André, grande jogo aí, Brasil contra a Colômbia. Vamos ver aqui quem tem mais chance de ganhar. Olha, de fato, o Brasil tá mais positivo, André. Não vai ser um jogo fácil, mas o Brasil tem mais chance de ganhar. Certo? Tá mais positivo, então, para o Brasil. Tá bom. E a Luciana também nos assistindo. Ela disse, boa tarde, Dubô. E você falou, né, Armando? Qual que é mesmo? Você falou no comercial. É o caprichoso, pessoal. Caprichoso. Já tem uns três dias aqui que eu já tô jogando e tá dando pro caprichoso ganhar. Então, tá bom, então. Deixa eu ver. Acho que tem jogo. Hoje é aniversário da Luciana. Parabéns, Luciana. Luciana, feliz aniversário. Feliz aniversário. Tudo de bom é pra você. Ela que nos assiste sempre. Então, parabéns aí. Deixa eu ver aqui. Pera aí, gente. Tô vendo. Tem jogo hoje, Armando, também. Pera aí que saiu da tela. Aqui vou ver os jogos de hoje. É o seguinte. Da Eurocopa. Tá acontecendo. Termina as três. Por enquanto, tá. França e Bélgica. Tá um a zero pra França. A França tá com um. Olha, André. Tem possibilidade pra França, mas também tem possibilidade de um empate, tá? Tá mais positivo pra França, mas também tem chance de um empate. Também tem chance de um empate. Aí depois, às oito horas, hoje tem Palmeiras e Corinthians, campeonato brasileiro. André, tá mais positivo pro Corinthians ganhar hoje, viu? Acho que o Palmeiras vai levar bomba hoje. Aí depois, às dez da noite, hoje tem Copa América, Bolívia e Panamá. Panamá. Aí depois, às dez da noite, tem a Copa América, Estados Unidos e Uruguai. Estados Unidos, bastante positivo. Bastante positivo. Tá bom, então. Se tiver algum jogo aí que vocês queiram saber, escreve aí nos comentários, gente, que eu falo pra ele aqui, tá bom? Coloca o nome dos dois times. É o seguinte, Armando. Tem perguntas aqui, ó. Meu esposo se chama Edivaldo Santos Silva, 26 do 4 de 80. Ele tá candidato a subsíndico do meu condomínio. Ele vai ganhar essa eleição? Olha, aqui aparentemente sim, tá? Aparentemente bastante positivo pra que sim. Mas também tem uma pessoa aí com que ele está concorrendo, que pode estar querendo prejudicá-lo. Também é uma pessoa forte, mas aqui deu bastante positivo pra ele. Certo? Tá, ok. Então, quem quiser mandar as perguntinhas, dá tempo ainda. A gente vai participar. O Armando, fala um pouquinho aí sobre o Lula. O que você vê pra ele, energias dele, como tá? Pro Lula aqui, André, deu caminhos abertos na questão financeira e profissional. Parte da saúde um pouco negativa, tá? Cuidar melhor da saúde dele. Principalmente algo relacionado a estômago. Também traz aqui negatividade na questão espiritual, tá? Que vem afetando a saúde dele. Algo de inveja. Evitar brigas e discussões. Principalmente com pessoas próximas a ele. Algo nesse sentido, tá? Mas bastante negativo. Tanto na saúde quanto no espiritual. E agora fala um pouquinho aí sobre o Bolsonaro. Jair Bolsonaro, bastante caminhos abertos aqui pra ele na questão financeira e profissional. Bastante positivo. A espiritualidade dele tá boa. A questão da saúde tá um pouco negativa. Precisa se cuidar um pouco melhor da saúde. Algo relacionado a dores no corpo. Braços, pernas, algo nesse sentido. Alimentação, procurar ter uma alimentação mais saudável, certo? E evitar aqui, evitar muito estresse, tá? Algo de fase de estresse aí pra vida dele. E fala do ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, bastante negativo pra ele, tá? Bastante negativo pra Alexandre de Moraes. Mostra algo de negativo, algo de ruim. Espiritualidade dele bastante ruim. Algo de dores nas costas. Cuidar melhor da alimentação. Evitar estresse físico. Tá bastante negativo, tá? Precisa se cuidar do espiritual dele. Tá bom. Então, deixa eu ver aqui, gente, o que vocês estão perguntando. Edmita Ramos, Armando, perguntou o seguinte. Sou do interior. O ex-prefeito Normília vai ganhar a eleição? Pouco negativo. Tá um pouco difícil pra esse ganho. Tá, ok. Deixa eu ver aqui. Vou pegar a pergunta da Maria Isabel Carvalho. Eu tenho chance de voltar pro meu ex-marido? É as iniciais JCRS. Aqui é um pouco negativo. Mas se fizer um trabalho espiritual, sim. A Doracy Xavier colocou o seguinte. Que tem um vidente que tá falando que vai cair um avião da Gol. E vai morrer muita gente. Você vê isso que isso pode acontecer? Aqui tá negativo, André. Pode ser que venha cair um avião em breve? Até pode. Mas aqui deu negativo pra isso acontecer. Tá querendo aparecer esse senhor aí. Tá, ok. A Cristina Castro, ela colocou-se a esposa do Bolsonaro ganha a eleição, né? Vamos colocar assim se ela entra pra política, né? Ou pra alguma coisa. Tem possibilidade de entrar pra política. Tem a possibilidade até de ganhar a eleição. Mas mostra que pode ser um mandato com que ela não tenha assim tanto brilho, tá? Pode ser que ela seja eleita, mas que não tenha um bom desempenho como política. Você acha que ela entra já nessa eleição agora desse ano? Ou só em 2026? André, tem possibilidade pra esse ano, tá? Tem possibilidade ainda pra esse ano. Certo. Armando, possibilidade da gente ter uma outra pandemia? Você vê que existe essa possibilidade? André, outra pandemia é algo um pouco mais difícil, tá? Mas as doenças que já existem, elas podem voltar com força, tá? Podem ganhar bastante força. Mostra, assim, alergias, problemas de pele, feridas. Questões nesse sentido, vai aumentar muito, tá? Doenças que já existem podem voltar à tona. A questão de gripes, resfriados, a própria dengue, covid. Pode ganhar um pouco mais de força, certo? Mas nova pandemia é algo mais difícil. Armando, e sobre a Copa América, o Brasil tem chance de ganhar? Acho que termina agora no meio de julho, né? A Copa América. Quer você ver que tá positivo pro Brasil ganhar? Pouco negativo, André. Um pouco difícil, tá? As energias atuais, um pouco difícil. Tá bom. Então, pediram pra você falar um pouquinho, Armando, sobre a Carla Dias. O que você vê pra ela? Carla Dias aqui, um pouco negativo pra ela, tá? Tá numa fase que é cuidando melhor da parte financeira, profissional. Na saúde, precisa se cuidar um pouco melhor também. Principalmente saúde feminina, tá? Saúde da mulher. A questão amorosa, bastante negativa pra ela, tá? Possibilidade dela voltar com o ex dela, ver alguém nova, alguma pessoa nova no caminho dela. Mais positivo, André, pra ver uma pessoa nova no destino dela, tá? Positivo até o ano que vem, ela vai se envolver com alguém. E aqui mostra o final de ciclo, tá? Possivelmente não tem mais volta. Bom, então. Armando, pediram pra você falar um pouquinho da Patrícia Bravanel. O que você vê aí pra ela? Patrícia Bravanel, cuidar um pouco melhor da saúde. A questão financeira e profissional, bastante positivo pra ela, tá? Continua aí tendo brilho, tendo sucesso, tendo fama, referente à questão financeira e profissional. Mas na saúde, cuidar um pouquinho melhor, tá? O Armando, e sobre o filho do Faustão, né? Tem boatos aí de que ele vai pro SBT, pode ir pro SBT? Você vê isso acontecendo? Tem sim essa possibilidade, André. Tem sim essa chance de ele ir pra outra emissora. Pode sim ser o SBT. Traz caminhos abertos pra que isso aconteça. E mostra aqui que ele já vem passando por uma fase, uma fase ruim, onde ele pode não estar tendo tanto brilho aí na band, tá? Pode ser que ele não esteja indo tão bem na band e pode sim ter esse final de ciclo, pode sim ter essa ida aí pro SBT. O programa dele, né, vai mudar de dia e horário. Vai ao ar aos sábados, aos oito e meia da noite. E agora vai passar pros domingos, às dez da noite. Essa mudança vai ser positiva pra ele? Vai ser a mesma coisa ou vai ser ruim? Não, vai continuar a mesma coisa. Como se diz, então, trocar seis por meia dúzia, né? Não vai fazer de novo. Exato. 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 Ele, vou falar igual me falaram uma vez, ele não tem a finesse, entendeu? Ele não tem o glamour. Não vai mudar nada, então. A Cristina Castro, ela colocou a Marina Rui Barbosa anda sumida, né? Ela acho que não quer fazer mais novela, não. Saiu da Globo, não recebeu a proposta pra fazer a novela das nove do ano que vem, mas ela não quis. Tá bem, ela não tá precisando, não. Ela vai ter algumas propostas, vai ter até algo, pode ser filme, cinema ou série, mas ela tá bem, ela tá tranquila. Acho que ela não precisa mais. Então, a gente não vai ver ela nas novelas tão cedo, então, pelo jeito. Por enquanto, não. O Armando, também pediram pra você falar um pouquinho da Thaís Araújo, atriz. O que você vê pra ela aí? Thaís Araújo aqui, caminhos muito abertos pra ela. Ela, sim, pode participar de uma nova novela, viu? Bastante favorável pra ela nos caminhos dela, caminhos financeiros, profissionais. Cuidar um pouquinho melhor da saúde, do corpo, fazer uns exames. Mas traz fartura, caminhos abertos e muita proteção espiritual pra ela. O João Paulo perguntou, bruxo, o Vinícius Júnior, ele vai ser eleito o melhor do mundo? Sim. Sim, muito positivo. Mas ele ainda vai passar por muita crítica, viu? Ele vai sofrer muita crítica, vai sofrer muito preconceito. Ele tem, sim, grandes chances de ser considerado o melhor do mundo, mas também ele vai levar muita pedrada, viu? Vai levar muito xingo, vai sofrer bastante. A Eliane Costa, ela perguntou do Breno, lá da Grande Conquista, se ele vai longe no jogo, se ele vai ser eliminado logo. O Breno, amigo da Lisiane. Olha, eu vejo uma eliminação em breve pra ele, tá? Vejo, sim. Eliminação em breve. Tem quantos participantes lá na casa, André? Você sabe o que dizer? Não sei, acho que deve ter uns 14, mais ou menos. Máximo que ele chega... Máximo que ele chega, 10 ou um top 9, tá? O máximo, estourando. Mas ele pode sair antes também. A Sônia, ela perguntou o seguinte, sobre esses terremotos, né, que um vidente está alertando em São Paulo, você vai ver que isso vai acontecer mesmo ou não? Pouco difícil de acontecer, tá, André? Se de fato acontecer, não vai ser algo tão grande quanto estão dizendo, não. Mas é negativo. Tá bom, então. E o Haddad, Armando? A Wanda perguntou. Haddad da Grande Conquista vai longe? E continua. E continua. Ele vai longe. Se ele não ganhar, viu? A Eliane colocou que tem 13 participantes, tá bom, então. É isso, então, Armando. Ô, Armando, vamos encerrar, então, né? Logo mais de volta, agradecer a você. E todo mundo aqui nos assistiu, né? Obrigado, André. Obrigado a todos que participaram. E é isso aí. Até a próxima, André. Tá bom, então. Obrigado, Armando. Obrigado a todo mundo aí que nos assistiu, tá, gente? Até a próxima. Amanhã a gente volta. Se inscreva aí no nosso canal. Quem não é inscrito, deixa o comentário aí de vocês. Deixa o seu like. E agradeço aí todo o pessoal que nos assistiu, comentou. Cristina, Wanda, Eliane, Sônia, João Paulo e todo mundo aí, né? Que não dá tempo de ler o nome de todo mundo aí. Mas agradeço todo mundo que nos acompanhou. Até a próxima, então, gente. Até a próxima.